Amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático Que eu vou falar com vocês é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Numismática Brasileira É aqui que nós trocamos informações e passamos segredos, né? Que é o pulo do gato dos colecionadores, certo? Coisas que colecionadores jamais vão te contar, pessoal Mas aqui no canal a gente fala as verdades para vocês E deseja que vocês peguem o valor máximo por suas peças E o objetivo principal aqui do canal é gerar novos colecionadores Se você, pessoal, realmente entrar nesse mundo das moedas Você que vai ver que é uma benção, né? Você vai ver que colecionar moedas é fantástico, pessoal É algo maravilhoso, né? Que é feito há muitos anos, né? Desde a antiguidade, antigos reis da antiguidade já tinham suas coleções de moedas E a história de um país é contada através das moedas Então vem com a gente que hoje o vídeo é de extrema importância Pessoal, mas antes de tudo, lembrando os quatro passos aqui Para ajudar o canal a crescer e chegar aos 100 mil logo Lembrando que chegando nos 100 mil, o que vai ter? Moedas, direitos humanos e sorteio É só comentar aí embaixo, hashtag 100 mil inscritos E você está concorrendo a uma moeda dos direitos humanos, ok? Então o primeiro passo aí, vamos lá Quem lembra aí? Curtir o vídeo, ok? Se inscrever no canal, né? Segundo passo Terceiro passo Ativar o sininho de notificações E o quarto passo é Me seguir no Instagram, pessoal No Instagram, tem dois Instagram aqui embaixo No qual a gente faz sorteio nos dois Um é meu e o da minha esposa Ela faz mais sorteio que eu Então vai nos dois lá e siga nós Que tem muito sorteio de moeda Bom, pessoal Mais um vídeo sobre essa moedinha aqui Show de bola, 40 réis Eu vou estar falando um pouquinho dela Para vocês aprenderem, né? Eu gosto de ensinar vocês, pessoal Eu gosto de contar o passo a passo O tintinho por lilin, né? É assim que minha mãe me ensinava É assim que eu ensino vocês Tudo bem explicadinho Para não deixar dúvidas, né? Para vocês Essa moeda aqui, pessoal 40 réis Ela é feita de bronze, tá? Ela tem 12 gramas E ela tem 30 milímetros Quer dizer Você que nunca viu uma dessa aqui Imagine que a de 1 real tem 27 milímetros Então ela é um pouco maior que a de 1 real Certo? Olha que maravilha de moeda E olha essa minha aqui Como está no estado de conservação Bacana, pessoal Ela está no estado de conservação Maravilhosa, certo? Essa minha aqui Ela vale assim Dos 50 reais Ela está aí MBC mais Certo? Está linda demais Essa moeda aqui Essa moeda aqui, pessoal Ela circulou durante os anos De 1900 Perdão De 1889 Tá, pessoal? Essa 40 réis aqui Até, pessoal 1912 1912 Então nós temos aqui De 1989 Deixa eu voltar um pouquinho Voltando Voltando Nós temos aqui, pessoal De 1989 Até 1912 Certinho? Pessoal Mas agora onde? Eu quero chamar a atenção de vocês Como eu já expliquei algumas vezes aqui no canal O que é que muda o valor de uma moeda? Bom, Jones Se a tua está entre 50 reais MBC Soberba Está a tua, né? Por que que tu fez um alerta sobre uma moeda Para não ser vendida a menos de 6.500 reais? Por quê? Então eu vou explicar para vocês o porquê O que manda uma moeda, pessoal É a tiragem Primeira coisa É quantas moedas foram cunhadas Naquele determinado ano Certo? Segundo É O estado de conservação E o terceiro É Que metal é feito a moeda Certo, pessoal? Então esses três detalhes aí É que fazem o valor dela disparar Ou se é uma moeda comum Ou se é uma moeda rara Essa moeda aqui, pessoal Ó A do ano Presta atenção agora aqui, ó 1896 De 40 réis Ano 1896 De 40 réis Foram cunhadas apenas 191 mil moedas, tá? Enquanto as demais tiveram na casa De um milhão de unidades para mais Umas beirando um milhão E outras chegando a quase 2 milhões aqui De tiragem Mas ao ano 1896 Apenas 191 mil Flor de cunho 6.500 reais Lembrando que esse catálogo já está desatualizado Está vindo novo Vai vir na casa dos 7 mil reais Então não venda essa moeda Por menos 7 mil Antes de eu conferir para você Ou você mesmo vai conferir Se ela é flor de cunho E se ela é esse ano aqui Se ela tiver esses dois detalhes Esse ano E flor de cunho Vale 6,5 a 7 mil Não venda por menos disso Beleza? Tamo junto? Misturado? Gostou do vídeo? Deixa o likeão E vem com o Jonas aí Compartilhando com os seus amigos Que possam ter Conhece alguém que tem essa moeda Manda um vídeo para ele conferir Esses detalhes aí Fui lá Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau